Pode Entrar Eu gosto de vinho, mas hoje não Tira o sapato, deu comida pro gato Ele não lava os pratos a dias São quatro degraus, não repare o caos Amanhã é sábado Se você duvidar, eu faço questão Se você tá com frio, eu sou o verão Se você é problema, eu sou a solução Se você é uma farsa, eu sou uma versão Se você é o caos, eu sou a confusão Se você der a música, eu faço o refrão Eu faço o refrão Não sei se eu falei, me amarro no rei Adoro ler biografias Viciado em café, cabelos em pé Tem uma guitarra, verde e limão Eu vou cantar No meio da rua Eu quero acordar os vizinhos Os dois no sofá Um pouco pra lá Eu curiosíssima Se você duvidar, eu faço questão Se você tá com frio, eu sou o verão Se você é problema, eu sou a solução Se você é uma farsa, eu sou uma versão Se você é o caos, eu sou a confusão Se você der a música, eu faço o refrão Uh, xa-lala, uh, xa-lala, uh, xa-lala Faço o refrão, xa-lala, uh, xa-lala, uh, xa-lala Se você der a música, eu sou a música, eu sou a música Se você der a música, eu sou a música Uh, xa-lala, uh, xa-lala It's cute when you blush I'm not in the rush I can't wait to see How things unfold Uh, xa-lala, uh, xa-lala, uh, xa-lala How things unfold Uh, xa-lala, uh, xa-lala, uh, xa-lala Oh, xa-lala O que é isso?